Pois um gosto com ele Teu coração está em lume Para me dar notícias tuas E nas redes te ensinou-as com ele Férias no Caribe, festas em Ibiza Tudo para me provocar Só que tu não sabes quando desligaste Acabei por desligar E para ti, estou offline Vou ajudar todo mundo a saber De tudo sem ter saber E para ti, estou offline Conexão perdida por toda a vida Para não sofrer Estou sempre offline Tudo desligado, descomentado Oh, my love for you Estou mesmo off E eu devo, não quero ver-te Oh, my love for you Para me fazer ciúmes Tu navegas pela web E apareces num asté Com ele Cansamento em Vegas Láminas, ilhas gregas Tudo para me provocar Só que tu não sabes quando desligaste Acabei por desligar E para ti, estou offline E para ti, estou offline Longe do teu mundo a saber De tudo sem ter saber E para ti, estou offline Conexão perdida por toda a vida Para não sofrer Estou sempre offline E para ti, estou offline Que desligado, descomentado Que desligado, descomentado Oh, my love for you Estou mesmo off E eu devo, não quero ver-te Oh, my love for you Estou mesmo off E para ti, estou offline E para ti, estou offline Estou a saber de tudo Estou a saber de tudo Sem querer saber Para ti, estou offline Conexão perdida por toda a vida Para não sofrer Estou sempre offline Tudo desligado, descomentado Tudo desligado, descomentado Oh, my love for you Estou mesmo off E eu devo, não quero ver-te Oh, my love for you Estou mesmo off Oh, my love for you